Olá, turma! Como vocês estão? Bem, nós iremos dar continuidade no nosso estudo de geografia. Então, peguem aí o livro de vocês, o livro lá do primeiro bimestre, certo? O livro que nós já estávamos estudando. Peguem, por gentileza, coloquem na página 20, na página 20 do capítulo 1, tá? Todos com o livro, acompanhando a aula, no capítulo 1 da página 20 da segunda unidade, da unidade 2 do livro. Gente, na unidade passada, nós havíamos estudado sobre a questão territorial do Brasil. Lembram? E nós vimos que o Brasil possui estar no quinto lugar do país mais extenso do mundo. Lembram? Qual era mesmo a dimensão do Brasil? O Brasil, a questão territorial da sua extensão é 8.515.767 quilômetros. E ele está como o quinto país mais extenso do mundo. E onde que é mesmo que o Brasil se localiza? Onde estamos localizados? O Brasil está no continente americano. E em quais dos continentes o Brasil está localizado? Na América do Sul. Muito bem. Então, aqui nessa unidade e nesse capítulo, nós iremos estudar a questão política do Brasil. Nós vimos as questões, todas as questões territoriais, de território, e agora nós vamos estudar a parte política do Brasil. Lá vai no início, acompanhe. Lembrando que é na página 20, tá? Logo no início, o primeiro tópico, ele diz. A divisão de um território facilita a sua organização e a sua administração. Então, vejam bem. O mundo, ele é dividido por países. Não é isso? Existem os países. Cada país tem o seu estado. Cada estado possui os seus municípios. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Nós estamos localizados em que país? Nós estamos localizados no Brasil. Joia! Mas, do Brasil, do país que nós estamos localizados, que é o Brasil, qual é o estado em que nós estamos localizados? Nós estamos localizados no estado do Ceará. Mas, o estado do Ceará possui diversas o quê? Diversas capitais. Qual é a capital, qual é o local que representa o nosso estado? Ela é Fortaleza. Mas, qual é o município, ou seja, qual é o local em que nós moramos? Na cidade de Sobral. Joia! Então, por que, Tia Carol, que existem essas divisões? Gente, existem essas divisões para que o território brasileiro, assim como os outros países, possa ser melhor administrado. Pensa só, se fossem todos juntos, o Brasil, junto com os outros países, não tivesse nenhuma divisão, divisão administrativa. Todo mundo fosse o único prefeito para administrar todas as cidades. Fosse o único governador para governar todos os estados, não é isso? Então, é dividido para ser melhor administrado. Aí, no livro, ele vai dizer, o governo de um país deve ser capaz de organizar e administrar o território nacional. O Brasil, que tem um território bastante extenso e diversificado, está dividido em várias partes, como nós acabamos de ver. Isso facilita a sua organização e a sua administração. Então, como vimos agora, o país, ele divide-se em diversas partes. E isso facilita para que haja uma melhor administração e uma melhor organização, certo? Mas, será que sempre foi assim? Será que sempre o país, os locais, as cidades, sempre foram organizados dessa forma? Sempre foram divididos em partes? Vejam aí a parte, o segundo tópico aí do livro. Divisão. Então, a primeira divisão das terras do Brasil, como será que o Brasil era dividido? Acompanha aí a leitura. Quando iniciou a colonização do Brasil, em 1534, o governo português dividiu o território em faixas, que se estendiam do litoral para o interior, até a linha de Tordesilhas. Essas faixas eram chamadas de capitanias hereditárias. E cada uma delas era doada pelo rei e um donatário. Gente, lembra o que nós havíamos brevemente estudado na unidade passada sobre as capitanias hereditárias? Agora, vamos relembrar. O que é que é mesmo as capitanias hereditárias? Foram doadas, as capitanias hereditárias eram doadas de pais para filhos. E essas capitanias hereditárias, que eram terras, elas eram divididas e na grande maioria, se não a maioria, eram doadas, entre aspas, para as pessoas que faziam parte da realeza, as pessoas nobres. Então, essas terras eram divididas entre essas pessoas e sempre eram repassadas de pais para filhos. Lembram? O donatário deveria administrar. Quem administrava essas terras? Quem administrava essas terras eram os donatários. Eles eram responsáveis por administrar essas terras, desenvolver e proteger a capitania que recebia. O donatário, que era o administrador da terra, ao receber a sua terra, ele ia administrar, ele ia proteger, ele ia cultivar essa terra. Ele ia proporcionar a essa terra inúmeros fatores que fizesse com que ela se desenvolvesse. Mas, como nós vimos já, não foi bem assim o que aconteceu. E as capitanias hereditárias não prosperaram, elas não deram continuidade e acabou que elas acabaram fracassando. Elas não foram para frente. Aí, abaixo, vai mostrar um mapa, que é o mapa das capitanias hereditárias. E vai, nesse mapa, ele vai marcar o gentileza. Observem aí esse mapa. Fiquem olhando para ele. Aí, nas capitanias hereditárias, esse mapa. Aí, ele vai mostrar as divisões das terras, né? Observem. Logo abaixo, ele dá uma legenda. Nas partes amarelas, eram as terras espanholas. E nas partes onde tem laranja, eram as terras portuguesas. A linha de toda a exília está aí como uma linha vermelha, que é o limite entre as terras portuguesas e as terras espanholas. E aí, tem todos os locais, todos os locais que fizeram parte dessa divisão dessas terras. Gente, mas será que, até hoje, nós acabamos de ver que não. Que já, que essas capitanias, essa estratégia administrativa, não teve sucesso. Não prosperou, não deu continuidade. Então, elas não foram para frente. Não é isso? Então, hoje, qual é a atual divisão das terras do Brasil? Nós já vimos que não é dessa forma mais, né? Que foi modificada. Como é que, atualmente, o Brasil, ele se desenvolve? Falando, tendo foco na parte administrativa. O Brasil, ele possui 26 estados e um distrito federal, que é a capital do nosso Brasil, mais conhecida também como Brasília. Acompanha aí a leitura do tópico A Atual Divisão das Terras do Brasil. Hoje, o território brasileiro está dividido em 27 partes, chamadas unidades federativas, que correspondem aos 26 estados e ao Distrito Federal. Sede no Distrito Federal está situada Brasília, que é a capital do nosso país. E sede do governo federal. No mapa semista, representada a atual divisão do território brasileiro. Esse mapa também mostra as siglas das unidades. Lembram que, na unidade passada, nós estudamos como são divididos os estados e os municípios. Nós vimos o nome de cada estado, as suas siglas e as suas cidades. Lembram disso? E aí, nesse mapa, Brasil, unidades federativas, que assim é chamado, ele é bem extenso, não é? E ele vai mostrar isso também, que nós já estudamos. Ele vai mostrar todos os estados que fazem parte do Brasil e a sua capital. Por exemplo, vejam lá em cima, tem Roraima. Roraima, qual é a sigla que representa o estado de Roraima? É a sigla RR. E qual é, observem aí, qual é o estado de Roraima? O estado de Roraima é Boa Vista. Nós já vimos que o nosso estado é o estado do Ceará e que a capital do nosso estado, o estado do Ceará, é Fortaleza. Vamos ver lá embaixo, no último, a última localidade, que tem lá embaixo do mapa. Lá embaixo, Rio Grande do Sul, qual é a sigla que representa o estado do Rio Grande do Sul? RS. E qual é o estado do Rio Grande do Sul? Porto Alegre. Muito bem. Gente, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, dessem uma estudada, para que pudesse relembrar de todos os estados e as suas capitais. Olhem o mapa, revisem, relembrem de todas as capitais e todos os municípios, de todos os estados e todas as capitais que fazem parte desse estado. Certo? E releiam também, façam a leitura novamente do capítulo 1. Gente, esse capítulo 1, vocês percebem que ele é mais como uma revisão, como uma totalidade do que nós vimos na unidade passada, não é isso? Porque, embora na unidade passada nós tivéssemos estudado a extensão territorial, nós sempre vimos as questões do, como nós vimos a questão do território, nós vimos também como que eram divididos esses territórios, não foi isso? Então, vou passar para casa a atividade que vocês irão realizar. Deem uma olhada novamente nesse capítulo, observem, estudem e relembrem dos, dos, de cada estado, vejam cada estado que faz parte do Brasil e observem também a sua sigla. É importante que vocês tenham conhecimento das siglas, que vocês conheçam, que saibam identificar um estado por sua sigla. E vejam também, que é importante, a capital que representa esse estado, certo? Vou passar a atividadezinha de casa para vocês, que vai lá na agenda, no WhatsApp. Um beijo, até a próxima!